Olá, Jardim 1, tudo bom com vocês? Olha só, nessa semana vamos iniciar o projeto Dia das Mães. Sabia que está chegando o Dia das Mães? É verdade. E para a gente comemorar essa data tão especial para elas, vai ter uma semana só da mamãe. Que beleza, hein, mamãe? E hoje, para a gente iniciar esse projeto, eu trouxe uma história bem divertida, uma história que vai falar sobre vários tipos de mamãe, sabiam? É verdade. Olha só, ela se chama Mãe de Todos os Tipos. É da Cris Bueno. Ela começa assim, olha. Todo mundo tem mãe, até a mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem, Jardim 1? Tem mãe que é desligada, nunca lembram onde pôs a escova, onde colocou a chave. E nem um aspirador de pó. Tem mãe que é conectada e não sai da frente do computador. Mamãe que adora música e sempre entra na dança. Tem mãe que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que adora praia. Tem mãe que adora praia. Outras preferem montanhas. Tem mãe que tem medo de barata. Outras morrem de medo de aranha. Tem mãe que é chorona. Chora até assistindo TV. Tem mãe que é chorona. Tem mãe que se chora. Ninguém nunca vê. Tem mãe que gosta de cozinhar. E faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de fazer compras. E é super vaidosa. Tem mãe que gosta de cozinhar. Tem mãe que é mais brava. E gosta de tudo certinho. Mãe tem mãe que é um doce. E vive fazendo carinho. Tem mãe que gosta de cozinhar. 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 E vive contando piada. Filho, quem que é o rei dos queijos? É o rei queijão. Tem mãe que trabalha demais. E sempre chega cansada em casa. Tem mãe que gosta de cozinhar. Tem mãe que também é vó. Pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai. Isso é muito frequente. Tem mãe de todo tipo. Mãe alta. Mãe baixinha. Mãe corajosa. Mãe medrosa. Mãe magra. Mãe gordinha. Mãe barulhenta. Mãe barulhenta. Bora colocar, crianças. Mãe quietinhas. Tem mãe loira. Mãe ruiva. Mãe moreninha. Mas em uma coisa. Toda mãe é igual. No seu amor. Imenso. E gigantesco. E especial. É isso. É esse coração tão grande que cabe até o mundo inteiro. Que ama a vida que fez com o amor mais verdadeiro. Viram só? Agora dá um beijinho. Um abraço bem apertado aí na mamãe que está do seu ladinho. Diga o quanto você a ama. Que ela te ama muito mais. Gostaram? Beijos, tá? Curte bem a mamãe aí. Tchau.